Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão em casa? Estão se preservando desse mal que assombra o mundo? Hoje a gente vem aqui num dia de festa, num dia de cantar parabéns pro clube que a gente tanto ama, que é o Atlético Paranaense. Tenho uma relação diferente com o Atlético. O Atlético surgiu tarde na minha vida, mas me tirou de um dos piores momentos que eu nunca nem pensei em viver graças ao Atlético. Graças a vocês, então por isso que a gente está aqui todo dia produzindo conteúdo. É uma maneira de retribuir todo o carinho que o clube e vocês tiveram comigo. Então falando desses 96 anos de Atlético, hoje o Atlético é um time que luta pra ser considerado um dos principais times do Brasil. Por que pra ser considerado? Porque em questão de estrutura, porque em questão de torcida, porque em questão de títulos, porque em questão de grandes jogadores, porque em questão das contribuições pra seleção brasileira, o Atlético já faz o seu papel. Hoje o Atlético tem uma das melhores estruturas do país, com a Arena da Baixada, o Estádio de Copa do Mundo, com o CT do Caju. Hoje o Atlético vende pros principais clubes do futebol europeu, Atlético de Madrid, vende pro Lyon, enfim, pra uma prateleira muito alta. É um dos clubes que mais lucra com os seus jogadores, que revela, que descobre no futebol brasileiro. Hoje é um clube que, nas convocações, você vê Fernandinho, Alexandro, Neto, enfim, jogadores que já passaram pelo Atlético sendo convocados, o que só mostra uma consolidação de um trabalho. Enfim, mostra que o Atlético tá vivo em todas as vertentes. Seleções de base, os jogadores do Atlético são constantemente convocados também. Então, por que o Atlético ainda não é considerado um dos enormes do futebol brasileiro? Porque, no momento, se a menor dúvida tá ali entre cinco, seis melhores, mas na história, a história já sobressai de clubes que têm uma tradição mais longínqua. Por exemplo, os clubes do futebol do Rio, há mais tempo, conquistam mais coisas que o Atlético Paranaense, tanto nacionalmente que internacionalmente. mas esse momento do Atlético já sobressai de vários outros clubes que, por uma definição que foi pré-estabelecida há muito tempo, estão na frente do Atlético. Então, quando o Atlético se consolida num cenário nacional e internacional, ele já vê a questão dos 12 muito bem definida, você vê também uma questão dos eixos dos principais estados, e ele como um clube regional que vai crescendo. Então, você tem um adversário dentro do seu estado, que são os seus próprios adversários, e tem uma espécie de dominação da mídia que favorece, por exemplo, a quantidade de torcedores dos times paulistas no Paraná. E, mesmo assim, o Atlético consegue se sobressair desde a década de 90, ganhando seletiva da Libertadores, construindo a Arena da Baixada, ganhando o Campeonato Brasileiro, e vai caminhando, alcançando mais espaço, subindo mais degraus, deixando seus adversários estaduais de lado, porque isso é relevante. Hoje, em comparação a Curitiba e ao Paraná, o Atlético está muito acima, e começa as comparações com os times do Brasil, os times de outros estados, as rivalidades nacionais, porque você tem uma rivalidade muito grande com o São Paulo, vem surgindo uma rivalidade com o Flamengo, de eliminação na Copa do Brasil, e perda de título na Supercopa. Então, os adversários do Atlético mudou, a ambição do Atlético mudou, não é mais uma ambição estadual, é uma ambição nacional. Hoje, ganha mais que vários adversários. A questão é, quando esses adversários, falo dos times do Rio de São Paulo, basicamente, se consolidaram como os maiores times do Brasil, eles tiveram ajuda da mídia, que passavam jogos deles para todo o país, isso explica muita coisa, a quantidade de torcedores mistos, por exemplo. Eles também tinham uma questão da relação com a Seleção Brasileira ser uma relação muito mais próxima, que hoje, para um time ter jogadores convocados pela Seleção Brasileira, ele precisa ter uma relação que se sobressaia ao futebol europeu. Hoje, os principais jogadores brasileiros estão na Europa, então é muito mais difícil você ter cinco, seis convocados, como era antigamente, quando Botafogo, Santos, Palmeiras, enfim, se sobressaíam nesse estilo de convocação, e seus jogadores eram ídolos nacionais, Garrincha, Pelé, enfim, outros nomes aqui que a gente pode passar muito tempo falando, Jairzinho, Tostão, pelo Cruzeiro. Então, o Atlético tem essa dificuldade maior. Então, o momento de consolidação do Atlético já é um momento mais profissional, um momento que exige mais fatores do que quando esses outros clubes, os clubes considerados grandes, os 12 grandes, considerados pela maioria do país, se firmaram, precisava de muito menos. Então, já mostra como o Atlético se sobressai. E por ser um clube muito organizado, e por ser um clube que, cada passo, a gente sabe como e por que os passos acontecem, não é por acaso, não é uma geração da base que surgiu do nada, é, ah, vamos apostar na base, vamos começar a usar os times de aspirantes, porque esse time pode nos dar frutos. Não é algo que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que o Vasco de 2011, que foi um catadão que deu certo, ele começa a ser constante. Quando eu digo constante, o que eu quero dizer? Começa a ganhar mais rotineiramente, começa a frequentar as principais competições mais rotineiramente, começa a disputar mais rotineiramente. Quando eu falo em disputar, não estou falando de ficar em oitavo, nono do campeonato brasileiro, estou falando de ficar em segundo, terceiro. Hoje o Atlético já soa sete participações na taça Libertadores, que é o ápice do futebol sul-americano, então isso é preservado em consideração. E dentro da Libertadores, a partir do momento que o time se classifica para a Libertadores, aquele nível de competição com os times nacionais aumenta, passa a ser um nível de competição com os times internacionais. Se a gente sabe como foi divertida essa série de confrontos contra a Boca Juniors, contra a River Plate, enfim, mostrando que o Atlético Paranense tem capacidade, sim, de bater de frente com as principais camisas da América do Sul, com as principais camisas do continente. O Atlético ainda sofre, ainda está um pouco abaixo? Talvez sim! Por exemplo, nos confrontos contra o Boca, o Boca ganhou a maioria, mas chegou na Arena da Baixada, tomou três. O River também perdeu na Arena da Baixada, o que também mostra a força da torcida, a força da nossa casa. Então, para um time ser considerado um time gigante, certamente esses fatores subjetivos, como é uma torcida forte, o que é uma torcida forte? Não dá para definir, mas a torcida do Atlético certamente é uma torcida forte, um fator casa importante, também é algo para se levar em consideração, porque nenhum grande time tem sua casa como um ponto fraco, tem sua casa como um ponto forte. E também é para se levar em consideração como Atlético. Questão organizacional importante nesse fator casa, questão da grama sintética. O Atlético poderia não saber usufruir do seu fator casa, mas esse fator, que é uma questão climática, hoje é muito levado em consideração e virou uma questão técnica. Então, o Atlético pensa em todos os detalhes, hoje o Atlético consegue bater de frente com a principal emissora que transmite o futebol, uma emissora que tem vários clubes na mão, por serem dependentes econômicos dela, vários clubes que adiantaram uma fortuna em questão de direitos de imagem, e hoje o Atlético consegue bater de frente. Então, hoje o Atlético consegue ser um rebelde e gritar pelo seu espaço que conquista a cada dia, enquanto os clubes se acomodam na sua grandeza. Você vê o Cruzeiro, ah, o Cruzeiro é gigante, mas e aí? Vai continuar sendo gigante? Vai começar a cair? Botafogo, Vasco, Fluminense? Então, esse momento de crescimento do Atlético, crescimento estabilizado, um crescimento que a gente sabe como acontece, é para dar orgulho. Esse momento de bater de frente com os gigantes, não só dentro de campo, mas fora de campo, como acontece com a Globo, é para dar orgulho. Esse momento de revelar jogadores, como é Renan Lodi, como é Bruno Guimarães, é para dar orgulho. Esse momento de meter três no Boca, esse momento de ganhar uma Copa do Brasil eliminando o Flamengo, que ganha a Libertadores, um Grêmio muito forte, o Internacional, é para dar orgulho. Então, às vezes, esse momento bom tem um efeito reverso de um nível de cobrança muito alto, não olhar para o lado e perceber. Olha o momento que o Atlético está vivendo, mas é para parar, para pensar, para refletir e para conseguir parabenizar os responsáveis. Certamente, Mário Celso Petralha é um desses responsáveis. Certamente, os jogadores que apostaram no projeto são responsáveis. Outro dia eu fiz um vídeo do time de 2004 e a gente viu vários desses jogadores que tiveram destaque absurdo no Atlético se consolidando fora do Atlético. E o Atlético foi uma etapa muito importante na vida de Jadson. O Atlético foi uma etapa muito importante na vida de Washington, de Fernandinho. Então, não achem que esse momento começou em 2019, como os rivais tentam falar em 2018 ou 2019. Esse momento do Atlético começou em 99, em 95 e vem perdurando, vem sendo constante, vem sendo rotineiro. Hoje, com 96 anos, o Atlético pode ter orgulho de ser um dos principais times do Brasil e quem sabe com 100 não pode ter orgulho de ser campeão mundial. Porque, como eu falei, o crescimento do Atlético é um crescimento sustentável, o crescimento do Atlético é um crescimento sustentado. Então, tem tudo para continuar acontecendo. Não são títulos em sequência. Depois, o grande jejum, são títulos baseados em trabalho, são títulos baseados no suporte que acontece por muito estudo, por muitos profissionais competentes. Então, isso tudo é para ser levado em consideração. Isso tudo é para parabenizar o Atlético, não só pelos 96 anos, mas pelo momento que ele vive. Porque esse momento do clube é porque o clube pensou, se organizou, planejou muito para estar lá. Porque não é qualquer um que consegue. É só olhar no lado. Eu comecei falando dos 12 grandes, 12 grandes, o Atlético hoje é gigante, e ver quem consegue, ao mínimo, chegar perto do planejamento. Estou falando de São Paulo, um tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, não tem o mesmo planejamento. Santos, hoje você tem o Flamengo, os times do Sul se sobressaindo. Mas tirando isso, é uma grande bagunça. Trata o futebol ainda de maneira amadora no Brasil. O Atlético, como um grande clube, e de maneira muito grande, vem tratando o futebol de maneira diferente. Isso é para ser levado muito em consideração. Então, quando vocês cornetam aqui, não é que a corneta está errada, a corneta tem que existir. Mas um recado que eu deixo para vocês é, desfrutem o momento que o Atlético vem vivendo, que é um momento enorme, que é um momento que, dependeu do trabalho de muita gente, e hoje é um orgulho muito grande de ver o Atlético onde está. Pode chegar a um passo maior, pode chegar a competir com os principais clubes do mundo. Isso, se esse trabalho continuar, o futuro vai dizer. Mas, aonde o Atlético já chegou, foi onde muita gente não conseguiu chegar. Isso é para ser levado muito em consideração. Então, parabéns Atlético, parabéns clube Atlético Paranaense, e, quem veste a camisa rodoleira, sabe muito o seu valor. e, Obrigado.